E aí mano, estamos chegando na pura e na moral Diretamente da zona leste, mochi das cruzes Não viemos pra evitar ninguém, muito menos brincar Com o nosso mano de expressão E aí Didier Esterzil, chega mais mano, mostra a nossa cara Pode acreditar mano, JNR E aí pessoal, pra quem não me conhece, meu Sou Didier Esterzil E mando meu recado através dos pratos pra todos vocês E aí, sério Quebra tudo mano Pela primeira vez mostrando a nossa cara E aí mano, suspeito, chega mais compadre Pode acreditar, suspeito sou eu, certo mano Justiça negra radical, batendo de frente com a linha dos crimes organizados E aí JNR mano É, JNR também está na pura com seus aliados Deixando um desabafo no alto Introduzindo na sua mente, querendo ou não Rapper nacional, preste atenção mano Justiça negra, negra radical Rap ideologia, filosofia, rapper nacional Rapper nacional Justiça negra, negra radical Três manos consciente, introduzindo na sua mente Rapper nacional Rapper nacional Justiça negra, negra radical Batendo de frente com a linha dos crimes organizados Pela vida pode escapar Deliveria multidas que 31 de dezembro de 1995 A minha mente ainda está ativa E relembro demais Alguns anos que já se passou Mas deixou Ódio, rancor e revolta na mente de várias pessoas Que viram vários Extermínio a semifrio Periferia mordida As coisas terríveis Extermínio Mais uma vez Periferia se bala Se para para saber Dos acontecimentos Que aqui são reais Que já se tornarão normais Mítimas inocentes Executadas Como se fossem animais Em temporadas de casa Porque Quem convive nos bairros periféricos Lutam para sobreviver Enxergando e convivendo Com o lado negro da realidade De pé Crimes em extermínio Cujo nome Chacina de periferia E posso nas ruas estreitas Becos e vielas Por grupos de extermínios Que muitas vezes Usam farda e não perdem viagem Não perdoa ninguém Mata as pessoas inocentes Que estão na frente Atrás e do lado também Me lembro perfeitamente Como se fosse hoje Várias pessoas inocentes Pedindo ajuda para Multidão E ali estava Todas esperadas Com muito medo Observando alguns Sobreviventes Com os olhos abertos Cheios de lágrimas Representando e refletindo O ódio e a revolta De ver vários inocentes Sendo executados A única solução É pedir De braços da PEC Para Deus Nos abençoar E salvar Os inocentes Que foram Baleado em mais uma chacina De periferia De periferia O que é que é foda Não podemos fazer nada Ao não ser Se defender Se proteger Para não ser As próximas vítimas De uma triste Execução Triste realidade Que assola O povo periférico Que luta para Sobreviver Na nossa nação Justiça negra radical Ideia de irmão para irmão De irmão para irmão Justiça negra Negra radical Batendo de frente Com a linha dos crimes Organizados Justiça negra Negra radical Batendo de frente Com a linha dos crimes Organizados É sangue bom Periferia que é foda Andamos atento e esperto Todo dia Todas nós Portanto eu JNR Também sou Um dos mensageiros Que relata o verdadeiro Lado negro Esquecido da periferia Falou de voz Prime Rasgando os verbos Sem tremer a base Executando a mentira E o silêncio Diz aqui os ladrões Dê informações Que não diz Nada com nada Diz torcendo e omitindo Os patos Sobre nossos povos Carentes Em redeter Comunicação Por isso que não Não Precisamos de noticiários De televisões Jornais Revistas e tais Muito mais Para sabermos de fato O que ocorre nas ruas Da periferia Porque estamos batendo de frente Diariamente Com a linha dos crimes Organizados Com a linha dos crimes Organizados Justiça negra Negra radical Batendo de frente Com a linha dos crimes Organizados Justiça negra Negra radical Batendo de frente Com a linha dos crimes Organizados Por isso que eu JNR Juntamente com meu aliado DJ SESIL E estamos lutando Entre unhas e dentes Pelo nosso modo De expressão Porque sabemos Que existem Várias pessoas Ignorantes Desinformadas Que nesse exato momento Estão querendo Acabar Com nosso modo De expressão Nos censurar Mas pra essas pessoas De mentes fechadas Doentes Que não estão com nada Deveriam tomar Um pouco de vergonha Na cara E acordar para a vida Enquanto há tempo Porque vocês, otário Não estão no país Das maravilhas Onde que tudo É um conto de fada Vocês, otários Estão no verdadeiro inferno Essas palavras sinceras E reflexões Nada mais Nada menos São De dois negros Conscientes De atitudes Nascido E criado E educado Na periferia Contra várias pessoas Demente Preconceituosa Que se desrepresentar A nossa democracia No nosso país No nosso país Justiça negra Negra radical Batendo de frente Com a linha dos crimes Organiza Justiça negra Negra radical Batendo de frente Com a linha dos crimes Organizado Os crimes organizados Os crimes organizados